Está na hora de pegar a estrada Enfrentar de novo a rodovia Na frente de tantas toneladas Madrugada, noite e dia Sou apenas um peão do trecho Sobre os eixos levo a minha sorte Onde a terra encontra o céu azul Norte, sul, sul e o norte Com braços de ferro eu conduzo a nação Por entre o asfalto e os buracos do chão Porque o Brasil para sem caminhão Com braços de ferro eu conduzo a nação Por entre o asfalto e os buracos do chão Porque o Brasil para sem caminhão Com braços de ferro eu conduzo a nação Por entre o asfalto e os buracos do chão Porque o Brasil para sem caminhão Com braços de ferro eu conduzo a nação Com braços de ferro eu conduzo a nação Por entre o asfalto e os buracos do chão Porque o Brasil para sem caminhão Com braços de ferro eu conduzo a nação Por entre o asfalto e os buracos do chão